Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é o livro Pai Santana, o orixá do futebol. E para conversar com a gente, temos duas presenças importantíssimas. Temos a presença do Roberto Santana, filho do querido e saudoso amigo Pai Santana. E também o André Felipe de Lima, que é escritor, cronista do Museu da Pelada. E quem também participou aí do livro, do nosso saudoso e querido Pai Santana. Primeiro eu quero cumprimentar o Roberto Santana, nosso Bola 7. Viagens da seleção brasileira, pelo mundo afora, América do Sul, mundo aí afora, a gente sempre se encontrava. Bola 7, Roberto Santana, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Legal, obrigado, obrigado mesmo. Agradeço esse convite de estar no Arena Esportiva aqui com vocês, fazendo essa divulgação do livro, falando do meu pai, do Pai Santana, falando do meu trabalho, falando... A gente vai falar muita coisa, tem muita coisa boa para acontecer nesse programa. Com certeza. André, também quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva, que vai enriquecer bastante esse nosso bate-papo. Oi, é um prazer estar com você aí nessa jornada esportiva aí, jornalística. É um prazer aí rever o Roberto, o grande Bola 7, e falar um pouco aí, o bastante, né, da trajetória do Pai Santana, né, que é uma trajetória singular, né, um camarada que foi tão ídolo quanto um jogador de futebol, né, ídolo de todas as torcidas e não somente da do Vasco, né, isso é bem gratificante. Com certeza. É verdade, deixou muita saudade de uma figura querida, uma figura amada, amável, assim era o Pai Santana, ele entrava, mandava beijo para a torcida, a torcida do Vasco respondia, e aquilo que eu sempre digo, né, a gente tem na memória, a gente tem que ter na nossa memória as boas lembranças. E uma das lembranças ótimas que o futebol trouxe foi eu ter conhecido o Pai Santana, e ele ter tido esse convívio anos, décadas, lá no Clube de Regatas Vasco da Gama. O André, eu vejo ali, acima da sua cabeça, tem um escudo ali lindo, que é o escudo do Vasco, rapaz, parabéns, viu? Está aqui, Vascão, Vascão, eu sou vascaíno desde outras encarnações, e pretendo permanecer vascaíno nas futuras encarnações. O Vasco, eu e o Vasco somos uma só pessoa. Com certeza. Tenho uma paixão enlouquecida pelo meu time. E você, Roberto, está aí homenageando o querido pai, o Eduardo Santana, mineiro, de Andrelândia, sul de Minas, cidade que eu conheço, quando eu vou para São João del Rey, que é a cidade da minha mãe, na zona das vertentes, e eu quero ir pelo sul de Minas, aí eu passo por Andrelândia, passo por Bom Jardim, passo ali por Madre de Deus de Minas, que é pertinho ali de Andrelândia, São Vicente de Minas, que é a terra dos queijos finos, e Andrelândia é a cidade mineira do querido e eterno Eduardo Santana, o pai Santana. E você, Roberto, está homenageando o querido pai aí com a camisa, né, rapaz? Bacana, parabéns. Sim. Essa camisa é histórica aqui, essa camisa maravilhosa, que é uma homenagem que o Vasco fez ao meu pai, uma coisa muito legal, que eu bato palma para todo o pessoal do marketing, do Vasco, e sempre eles lembram do meu pai, sempre fazendo uma homenagem ao meu pai, sempre trazendo a história da vida dele, que foi no Vasco da Gama, por mais de 40 anos, ele foi massagista do Vasco da Gama. É verdade, e foi também da seleção brasileira, né? Sim, foi da seleção brasileira, e meu pai sempre participou, como meu pai foi, estava no Coate, como foi para o Coate, meu pai tem uma história aí maravilhosa, tem uma história maravilhosa, que está aqui no livro que eles fizeram, nesse livro, que conta toda essa história, toda essa, a vida do pai Santana. É verdade, rapaz, deixou saudade. O André, como é que foi assumir essa responsabilidade da conclusão do livro? Olha, Rui, é um, talvez um dos maiores desafios que eu, desses anos todos, como jornalista, repórter, encontrei pela frente, porque você assumiu um trabalho que é excepcional, que foi iniciado pelo S. Salles, que infelizmente morreu quase no final, na conclusão da obra, o S. deixou essa obra inconclusa, e o Sérgio Pugliese, através da editora Redento, me convidou para concluí-la. Eu confesso a você que eu fiquei muito temeroso no começo, mas depois eu li o livro, a parte escrita pelo S, e concluí-la, eu como vascaíno, e tendo o pai Santana como um dos meus ídolos no futebol, não, vou mergulhar de cabeça nessa jornada literária e desenvolver a pesquisa e concluir a obra do Écio. Para mim foi um trabalho, assim, muito gratificante. O pai Santana, ele tem uma trajetória muito, muito singular, porque, como eu disse anteriormente, é muito difícil no universo do futebol você encontrar alguém que seja mais ídolo que um jogador de futebol. O camarada não precisou chutar uma bola para se tornar ídolo, né? E não só ídolo do clube, no qual ele trabalhou a maior parte da carreira dele, que foi o Vasco da Gama, né? Mas ele também era ídolo no Fluminense, da torcida do Fluminense, de parte da torcida do Flamengo, né? Que era a principal vítima dos trabalhos do pai Santana, né? Das mandingas que ele empregava. Então, o Botafogo também, enfim, ele era muito querido, né? E quando o próprio Bola lembrou, né? Quando o pai Santana foi para o Kuwait, através de um convite do Antônio Lopes, isso logo depois do título do Vasco épico, título do Vasco carioca, em 1982, quando o Antônio Lopes mudou praticamente o time todo, né? Contra o poderoso Flamengo do Zico, Júnior, Leandro, Mozart, Adil e afins, né? Bons tempos. E bons tempos, né? Havia craque, sobrava craque, né? Até no banco de reservas tinha craque. Tanto que o Vasco... Naquele tempo sobrava craque. Hoje está faltando craque. E como falta craque lá em São João Anuário? Nos últimos anos, meu querido, está deixando a desejar e dá vontade de chorar. Espero que 2023, com esses reforços que já apareceram aí, principalmente o Pedro Raul, né? Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, que veio aí do Goiás com 19 gols, passe a dar as alegrias que tantos nós, o Roberto, o pai Santana, eu também, até como jornalista, mas ninguém é filho de chocadeira, porque eu sou torcedor do Vasco. Você também da mesma forma, né? Então, eu acho que essas alegrias, tudo isso que você está contando, da década de 80, década de 70, até a década de 90, o torcedor do Vasco já está saudoso. Já é a hora da gente começar a voltar a ressurgir, né, rapaz? É, não é verdade. Eu estive no Maracanã em 2003, naquele título, com aquele golaço, aquele cruzamento de letra do Léo Lima, né? Que o Souza fez aquele golaço, né? Eu estava na direção do cruzamento, na linha da bola, né? Quando o Léo Lima cruzou e foi um espetáculo aquele gol, né? Eu estava no Sport TV nessa época. Pois é, eu lembro, é verdade. E aí, quer dizer, dali em diante o Vasco sofreu, aí teve aquela, enfim, a gente conseguiu quebrar aquela, essa, essa, essa quesila, usando aí a terminologia do Pai Santana, né? Quebramos aquela quesila com aquele time lá, que tinha o Dedé como símbolo, né? Na zaga, né? E fomos campeões da Copa do Brasil. Mas, enfim, o Pai Santana, ele, ele mesmo estando no Kuwait, né? Por exemplo, ele sempre acompanhou o Vasco, né? Então, quando ele tinha oportunidade, o bola pode até discorrer sobre isso, né? Ele vinha ao Brasil, quando só tinha uma folga, sobrava uma folga lá na, o Sheik dava uma folga pra ele lá, ele pegava um avião, vinha pro Brasil, e ele integrava a delegação do Vasco, né? O cara, é impressionante isso, né? O Vasco, com a comissão técnica formada, independia de que comissão técnica fosse, o Santana, ele chegava do Kuwait, integrava a comissão e viajava. É verdade. O Pai Santana já tinha aquela plaquinha, patrimônio, né? Sabe aquela plaquinha de patrimônio dos produtos das empresas, né? Que tem lá o número, o Pai Santana já tinha aquela plaquinha. Por isso, quando ele vinha do Kuwait, ele se reintegrava à delegação do Vasco, né? É verdade. É verdade. Ele era um camarada que não tinha igual, né? Tem um episódio que a gente até narra no livro, né? Eu não me recordo o ano agora, isso é na década de 80, ele já estava no Kuwait, aí ele veio ao Brasil e viajou com o Vasco pra Itália, numa excursão pela Europa, e aí pararam na Itália, lá na cidade de Catânia, se não me engano, e enfrentaram o time local, o Catânia, né? E aí o Santana entrou com aquele, ele já era o Santana, um misto muçulmano, né? Era a média, né? Já era muçulmano. E o Santana, com a vestimenta característica ali dos muçulmanos, ele entrou no gramado, estendeu a bandeira do Vasco, ajoelhou-se em direção à Meca e rezou pra lá, que a lá protegesse o Vasco. E começou a percorrer com a bandeira do Vasco pelo gramado, né? E a torcida dos italianos entraram em êxtase ali com a performance do Santana e gritavam o nome dele, descobriram ali na hora ali de quem se tratava, a figura, a personagem, e começaram a gritar o nome do Santana. Então isso, na carreira dele, era algo extremamente comum, né? Porque o Santana, o grande barato do Santana é que ele transcendia a figura do folclore, tá? Isso é bom que se diga e o Hércio procurou enfatizar isso na obra, né? Na biografia do Eduardo Santana, né? Que era uma personagem, o pai Santana foi uma personagem muito importante, mas ela teve uma representatividade muito forte, muito grande de identidade do povo preto, de identidade religiosa, né? De afirmação religiosa, de afirmação do povo negro, né? E isso daí é muito legal na obra que o Hércio construiu, porque ela sai do universo, consegue sair do universo do futebol e vai para o universo sociológico, cultural, muito rico, né? E trazendo, recuperando personagens que conviveram com o pai Santana desde que ele era garoto, chegou garoto ao Rio de Janeiro, ele lutava box, ele era box-terno. Então, ele foi de box. E o Bola pode contar um pouquinho mais desse primeiro momento e até falar também um pouquinho da relação muito especial que ele teve com o João Avelange, né? Sim, com certeza. Até porque o presidente Avelange, ex-presidente da FIFA, ex-presidente da CBD, quando o Brasil conquistou o tricampeonato mundial, 58 na Suécia, 62 no Chile e 70 no México, depois Avelange em 74, já assumia a FIFA, né? A entidade máxima do futebol mundial. Já gostava muito do pai Santana, hein, Roberto? Hein, Bola Sete? Como é que é? Sim, o meu pai tinha um vínculo assim, muito grande com Avelange. Tanto é que eu cresci, eu... com um contato muito grande com Avelange. O Avelange era uma pessoa que eu chamava ele de avô. Era o avôzão. Eu estava em contato com ele, Avelange estando aqui. Eu ia na casa da Avelange e estava sem contato com o Avelange, com a dona Ana, que é a esposa dele. A gente sempre teve aquele contato, assim. Eu fui criado, assim. Eu era, assim, o garotinho lá, e ele sempre falando, o Avelange sempre falando, olha, Roberto, tem que emagrecer, tem que perder peso, sabe? Ele sempre me cobrando isso. Sempre cobrando isso, assim. Eu tive um contato muito grande com o Avelange. Eu agradeço muito. E isso foi... Essa coisa... Essa integração feita através do meu pai, que ele gostava muito do meu pai, ele gostava muito de estar com a gente, estar com o meu irmão, comigo, com o meu irmão, a esposa dele também. E a gente cresceu, assim, com o Avelange bem próximo e vendo, assim, essa figura maravilhosa que foi o Avelange. Com certeza. E o meu pai... Fale, pode falar. Não, não, diga. Pode prosseguir, Roberto. Vai lá. Vai fundo. Sim. Que o meu pai, como ele falou, meu pai era um cara que era respeitado por todas as torcidas. Verdade. Ele não era simplesmente o massagista do Vasco da Gama. Ele era o pai Santana. O pai Santana. que todos tinham respeito por ele. Não tinha aquele negócio de querer brigar, de violência. Não, era um respeito, uma coisa gostosa. Todos os atletas, todos os jogadores gostavam do meu pai. Uma coisa que eu conseguia ter uma transferência nisso, que as pessoas, os torcedores, o Bola 7, eu sou do Vasco, torço pelo Vasco, aquele negócio. Mas todas as torcidas respeitam, porque as pessoas lembram, os torcedores antigos lembram do pai Santana e dessa coisa gostosa que era o futebol. Hoje em dia tem muita violência. Tem muita violência no futebol. Mas a gente viveu, eu participei daquele futebol, como você falou, com um dos meus grandes amigos, é o Júnior. O Júnior, o Júnior, o capacete, gente boa. O capacete é muito pessoa. Eu atendo o Júnior, eu faço massagem. Se você for na minha rede social, eu vou atender o Júnior, porque eu segui a carreira do meu pai também. Eu vou atender o Júnior, faço massagem dele. No Lopes, eu atendo todo esse pessoal, esses ex-jogadores, esse pessoal que continuam tendo contato. E a primeira coisa que eles falam é sempre do meu pai, é com muito carinho, com muito, sabe, é muito gostoso, é muito gostoso viver essa herança que meu pai me deixou. Isso é tão bom, né, Bola? Isso é tão positivo, isso traz coisas tão boas, tão bons fluidos, porque você veja a nossa conversa aqui, a minha com você, a minha com o André, o Sérgio Pugliese agora, que é o idealizador do Museu da Pelada, ele não está podendo participar. uma figura humana maravilhosa, em função do problema da internet, problema da tecnologia, mas ele também deixa o carinho a todos vocês, a todo o torcedor, a você, Roberta, também ao André, porque isso, eu vejo, que está faltando hoje no esporte, principalmente no futebol, esse amor, esse carinho, essa ternura que havia entre as torcidas, e o Pai Santana era um elo de ligação, não só da torcida do Vasco, era um elo de ligação com todas as torcidas aqui do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, Fluminense, não é verdade? É, isso aí. Exato, sempre foi isso, André, sempre foi isso, o meu pai sempre fez essa ligação com os torcedores, os caras, eles já, podia ser, como você falou, o torcedor do Flamengo, o Pai Santana é o cara que vem fazer uma cumba aqui para derrubar o Flamengo, mas era uma coisa gostosa, os caras não queriam bater, gostavam do meu pai aquele negócio, acho que eles até gostavam desse negócio dar uma cumba, porque era um troço legal o que meu pai fazia, essa relação, essa brincadeira, e ia para as rádios, para a televisão, que o Pai Santana vai botar um bode lá na concentração do Flamengo, os caras até ficavam acordados para ver se o Pai Santana ia botar o bode mesmo, aquela coisa toda, então era uma coisa, foi uma fase gostosa, que a gente tem que, eu sempre, no meu trabalho, o meu trabalho que eu já viajei com o mundo todo aí, fazendo seis Copas do Mundo, fazendo quatro Olimpíadas, sabe, é sempre isso, é integrar o jogador, o atleta, a torcida, e passar sempre o bem, nunca passar violência, nunca passar briga de torcida, nunca, 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 de jeito nenhum, o esporte, o esporte, é vida, o esporte tem que ser, alegria, sabe, e nunca a violência, isso aí foi lá que o, o Pai Santana veio buscar, lá atrás, lá atrás, ele é um cara que vivia, o, ele estava no passado, mas ele estava, ele vivia esse nosso presente agora, o meu pai sempre trazendo isso, sempre trazendo isso, para os torcedores vascaenos, e o Roberto, você falou até das rádios, e me veio a cabeça, eu ainda não trabalhava em rádio, porque eu comecei em 1981, na Rádio Mauá, quem me levou para lá, foi o César Rizzo, que era da Rádio Globo, à época, e o Loureiro Neto, e o Denis Menezes, o Denis na Rádio Nacional, o Loureiro na Rádio Globo, o Ronaldo Castro, na Rádio Tupi, que eram as rádios que eu sempre ouvia, e depois trabalhei nas três emissoras, e trabalhei, tive a honra, de trabalhar nas três emissoras, o Loureiro brincava muito com o Pai Santana, eu me lembro de um jogo, que o Vasco foi a campus, com um americano, e todo mundo sabe, que o americano era o time do Caixa d'Água, mas ainda era, a federação presidida, pelo saudoso e querido, Otávio Pinto Guimarães, aí o Loureiro entrevistou o Pai Santana, e falou assim, Pai Santana, você chegou muito cedo, o que você foi colocar lá no vestido, era do americano, não Loureiro, ele falava calma, pausado, não Loureiro, fui botar lá um pauzinho, sabe como é, que é, o Vasco, o nosso Vasco precisa vencer, o americano, o jogo é aqui em campus, e eu gostava disso, sabe, era o folclore do futebol, e que hoje falta, falta por quê? Porque a imprensa não tem mais acesso ao vestiário, a imprensa não consegue mais conversar com o jogador em treino, a imprensa muitas vezes é tolida de entrar e ver o treinamento, aí eles fecham o treinamento, como coisa que se não jogar o fulano A, o fulano B não vai substituir esse A, isso está faltando ao futebol, aquela ótima fase, que a gente tinha conversando com o jogador, o Roberto, que foi massagista também do Flamengo, o Chimbica, que foi roupeiro também no Fluminense, e por aí vai, e isso falta ao futebol hoje, não falta, André? O que você acha disso? Falta, é o que você bem disse, e esse cenário hoje também é, a gente perdeu esse contexto, extremamente saudável e rico na crônica, para a crônica esportiva, por conta de uma supervalorização da imagem do jogador como celebridade, e não como ídolo, o cara é uma celebridade e não necessariamente é um ídolo, então isso infelizmente vem prejudicando a paixão, vem diminuindo drasticamente a paixão que o torcedor tem pelo futebol, você não vê mais o perfil do torcedor raiz, o que é o torcedor raiz? É o torcedor da geral, da antiga geral do Maracanã, que o Sérgio Pugliese frequentou muito, exatamente, o Sérgio era frequentador, eu também, cansei de levar saco de xixi na cabeça, na geral, assistindo o jogo do Vasco, nunca esqueçam, Vasco 5, Portuguesa 2, eu acho que foi esse o placar, Roberto fez 3 gols, ou algo do gênero, Roberto estava voando, eu estava lá na geral, acho que isso foi em 84, enfim, e você não tem mais essa imagem do torcedor raiz, nas arquibancadas, e a relação do jogador com o torcedor é muito fria, os jogadores saem cedo daqui, os talentos saem cedo daqui, não dão nem tempo para se tornarem ídolos, e dos seus times, dos seus clubes, do torcedor dos seus clubes, e essa relação fria, a seleção brasileira não está longe de ser a seleção brasileira, que a gente cultuou no passado, que a gente amava, está completamente distante, ou a CBF cria uma muda à postura em relação à seleção brasileira e o torcedor, e os clubes, por sua vez, comecem a se proteger, a proteger esses meninos, e que eles permaneçam o máximo possível de tempo dentro dos seus clubes, para se tornarem verdadeiramente ídolos, então realmente a gente vai continuar perdendo Copa do Mundo, uma atrás da outra, e cada vez mais distante do futebol, o número, pegar as pesquisas mais recentes, a paixão pelo futebol, do brasileiro pelo futebol, vem diminuindo ano a ano, e o afastamento desse torcedor do seu clube, de coração, também vem crescendo, vem se intensificando, lamentavelmente, então, o jogador brasileiro, ele tem a consciência de que ele precisa ser ídolo, e para ser ídolo, ele precisa cativar o torcedor, e não ser antipático em relação ao torcedor, isso é o que a gente mais presencia, o cara prefere botar, pentear o cabelo para cima, botar brinco, nada contra, enfim, o cara prefere fazer um parangolé todo, de vestimento, etc, ao invés de verdadeiramente se aproximar do torcedor, tem um episódio triste aí, de um grande ídolo, ídolo entre aspas, do futebol brasileiro, que se recusou, não vou citar o nome, não cabe aqui, mas que se recusou a visitar, ia visitar um orfanato, e quando soube que o orfanato era mantido por organizações espíritas, se recusou, tristeza isso, meu Deus, por cegueira religiosa, então essa era a mensagem do Pai Santana, ele transcendia, ele conseguia ultrapassar essas barreiras preconceituosas, e chegava ao torcedor, inclusive dos outros clubes além do Vasco, e para amenizar o papo, um dos trabalhos mais épicos, trabalhos entre aspas, do Pai Santana, uma das macumbas que ele fez contra o Flamengo, teve um resultado extraordinário, o Pai Santana, ele pegou, pediu um helicóptero, acho que foi o Arthur Sendos, para estar no livro, peraí André, você vai contar isso daqui a pouquinho, só um pouquinho, vamos fazer, vamos deixar isso daqui a pouquinho, porque essa merece, é do helicóptero, eu quero ouvir você falar, ainda mais que foi contra o Flamengo, então, essa você vai falar já já, na segunda parte do Arena Esportiva, já que a gente está tratando aqui, do livro Pai Santana, O Orixá do Futebol, com o André Felipe de Lima, que é escritor, também participou aí da finalização do livro, e também o Roberto Santana, o popular Bola 7, já já, no Arena Esportiva.